Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, estamos aqui no Fortnite e vamos trazer o que? Vamos trazer uma gameplay incrível, maravilhinda, vamos ganhar com certeza, vocês tem dúvidas da nossa vitória White? Eu não tenho dúvida, a Aldrin tá ali perdida ainda, ali atrás ó, a bandida do caramba Estamos aqui no Fortnite, estamos preparados para ganhar esse game de esquadrão Estamos aqui, eu estou aqui com a minha skin de super-herói Que demais! A senhorita Aldrin está aqui pagando de bandida, não é mesmo? Qual o nome da sua skin? Patife, gente Aldrin Patife, o Hag tá ali também de super-herói, só que tá um pouco mais pobre E temos aqui o Mr. White com o Mr. Urso Rosinha, não Mr. White? Nem vou falar pra vocês o que é rosa aqui também Nem te falo Então já vamos aqui começar, aonde cairemos pessoas bonitas? Eu acho que a gente tinha que ir pra margens snobes, ou pra terras, o que vocês acham? O que vocês preferem? Pode ser margens, cara, eu acho Porque snobes Bobinas também pode ser Antes de qualquer coisa, eu queria falar que falam que eu que sou bandido, mas é ela que tá com roupa Grande Luiz Inácio, como é estar aí na prisão da Polícia Federal? Lola, me conte mais sobre essa experiência É, Fortnite dá pra julgar, né? Mas Lola eu não consigo não, porque falta o dedo pra untar Genial Ó, se alguém spotar alguém aí, avisa, hein? Fala onde tá o cidadão pra gente ajudar O cara tá na última casa esquerda Gente, eu encontrei o melhor item do jogo, Jump Pad, a gente não vai morrer aqui pro gás, véi Ah, pensei que era a moita O melhor item é a moita, não vem com essa A moita e o carrinho de supermercado, né? É o que eu ia falar, o melhor item é o carrinho do Carrefour Carrefour paga nóis, eu só digo isso Pô, vamos fazer um racha de carrinho depois? Eu aposto, eu concordo, vamos fazer um racha Temos que encontrar dois carrinhos e fazer a corrida Vem, White, vem pra cá que o cidadão tá aqui onde o Hagg tá Tá lá do lado do White, a última casa daquele lado Porque o White tá indo agora Ó o White ali já no tiroteio, vamos ajudar o White Vou ruxar nele Pegue o cidadão, usa o dedinho Ele pulou, ele pulou, ele pulou Pulou onde? Tá aqui, tá por aqui, jogando granada Não, eu taquei granada Ai, é, quase caí Aqui, aqui, achei, ele tá no muro, subindo ali, ó Caiu, caiu Tem vários, tem uns amigos dele, calma, calma, calma Ó o cidadão aqui comigo, o cidadão tá aqui comigo Tem trap aqui, cuidado Caiu mais um? Vai, 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 vai Aê, boa Vou levantar a senhorita Lohaine Dessa vez a gente não morre, clã Dessa vez essa é nossa Ó, tem um bandagem aqui, gente Se a gente quiser Só peguei a doze Tem doze verde e azul aqui, ó Onde eu tô Ô, cês tão ligado que essa foi a luta mais bizarra Meu Deus, Hag, sério Cê caiu duas vezes, Hag Meu Deus do céu Na mesma trap? Cara, duas vezes na mesma trap O Hag, pelo amor de Deus, cara O Hag, eu achei que tinha que iria comover isso, cara Que dor é que é essa? Tu tá ficando, tu tá ficando gaga, velho Tá ficando gaga, né? O Hag tá ficando velho gaga, velho Ele não tá percebendo mais as coisas Então, assim, Hag, eu vou te ensinar um negócio A trap, toda vez, ela tem um cooldown Tipo, ela vai dando dano até você morrer, sabe? É tipo isso É infinito, é infinito É infinito Eu tô me pegando a vida, eu escudo Aí eu accepte, eu accepte Tenho dois chances pra durar Me dá, me dá fala de doze aí, alguém? Se não der, eu vou mandar a Aldo e roubar Aldo e roubar Ah, não, a Edson é um arrombado, meu Ah, sai daqui, mano Eu vou pegar aqui, ó Eu vou pegar, peguei Peguei Isso caiu pra mim Ah, não tem nada aqui Só lixo Só lixo, lixo, lixo Fazer aquela cantada cafona, né? Aldo, você que está com essa roupa de ladrona Você roubou o meu coração Aquela cantada pra você perder a namorada Não é pra ganhar Como desconquistar o amor da sua vida Com o White Que é o grande tutorial Momento cantada do White Todo mil grau vai ter agora Momento cantada do White Eu acho que agora Eu acho válido Eu acho que todo mil grau tem que ter uma cantada do White Eu acho válido Vamos ver quantos episódios do mil grau A Aldo vai aguentar Vai ter um episódio Acho que eu vou estar indo, galera Falou? Isso foi rápido Isso foi bem rápido Não tem problema Eu dou cantada no Lion Gente, corre que... Nossa Meu Deus Ninguém viu o gás Run, mother Run Cara, eu usei o pulo, velho Pra matar os caras, velho Mano, olha o karma O White falou no começo da partida Agora a gente tem o melhor item A gente tem o jump A gente não vai morrer pro gás Ele gastou já essa jossa E a gente tá correndo do gás de novo O karma é uma coisa incrível, cara Mas, gente, tá pertinho, não tá? Eu quero acreditar que tá perto Mano, o pior de tudo é que A gente vai tá passando pela escola E a escola vai ficar fora, velho A gente vai perder o luxo da escola Isso é triste Isso é triste mesmo Olha, quem não cola não vai pra escola Ai, meu Deus Eu errei o ditado aqui Errou feio, errou feio, errou rude Errou rude Pelo menos você não errou na Mira Porque hoje a Mira tá certeira A gente já matou Cara, todo mundo que matou um Você matou dois, né, White? E a Aldrin A Aldrin ainda não contabilizou nenhum aqui Mas, tem certeza É, só o dei dano É que a Aldrin tá fazendo cosplay de Ladra A Ladra não mata A Ladra rouba Ela espera todo mundo matar Pra pegar lá e roubar um monte Essa é justamente, né, a função da Aldrin com essa roupitia Tá certo Ó, tem bandagem aqui, clã Ô, 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 ô Pode usar, Aldrin Não quero mais tabanagem, não Eita, foi vocês? Quem tá lançando aí a explosão? Gente, quem é que jogou essa granada? Pelo amor de Deus, fala Eu acho que foi a Aldrin Foi você, Aldrin? Não, não foi a de granada Não foi eu, tá do lado dela, cara Cara, eu tô dentro de uma casa Meu, ferrou, velho A gente tem admiradores secretos Admiradores secretos, né É essa coisa do dia dos namorados atrasado, né A galera aqui no Fortnite Ao invés de mandar cartões, né, de dia dos namorados Eles lançam granadas mesmo Eles querem acabar com a gente Mas não tem problema, vamos lá, vamos lá Eu que... Ó, tem uns caras buildando ali na frente, ó Ai, o Hagg Olha o desespero Gente, eu queria deixar claro que Na hora da fight, fica longe de mim Porque eu sou um urso rosa Que aparece do outro lado do mapa White vai explotar a equipe inteira Olha só Mano, dá pra ver de longe Dá pra ver de... Dá pra ver o White mais do que dava pra ver o cometa Destruir o mapa do Fortnite Essa é a realidade Tá, mas olha só, Hagg Olha lá Eu tô coçando nas costas aqui Ai, coça, coça Coça, coça Opa, vai cair loot aqui, galera Vem cá, volta aqui, volta aqui, Hagg Vai cair loot aqui Vamos pegar Vamos pegar este loot Cara, já vamos buildar uma torre aqui Não quero nem saber Calma, aqui não tá lootado Tá lootado? Tá lootado Vamos atirar nesse balão pra ele que é mais rápido Ou vamos esperar? Eu acho que a gente não tem munição pra isso, hein? Não Foi uma pergunta retórica Olha o jump! Pegou jump Mano, a gente tá numa posição muito boa em cima do morro Não ouse usar esse jump pad pra subir o morro, White Não, não Tu que pegou o jump Ah, é, verdade Menos mal, menos mal Agora não tem como mesmo usar Errou feio, errou feio Errou rude Mano, bala Tu tem bala aí pra mim? D? Ah, pode ser guloseimas Pode ser sete belo, iogurte Aquela... Tem um house Esses dias eu vi um vídeo, cara Do cara falando gengelim Gengelim? Gengelim, não era gengelim, não É gengelim Gengelim É nosso contra seis, cara Será que a gente consegue? Gente, volta pro morro Volta pro morro A gente tá numa posição muito boa E prestem atenção dos lados aí Agora é o momento do mil graus Que não tem palhaçada Agora é aproveitado Meu amigo, a palhaçada vai ser na gritaria Que a galera vai soltar Quando começar o tiroteio, meu amor Você vai ver Como que vai... Mano, olha o Hag Olha o Hag arquiteto Momento... Mano, não builda Os caras vão saber que a gente tá aqui Momento Hag Vizcar Olha lá, ele já está buildando a torre da Vizcar aqui Vamos buildar a torre da Vizcar Eu vou ficar longe de vocês É isso sim Só tem cinco vivos, tá? Estou decorando a torre da Vizcar Temos cinco pessoas vivas Eu vou cuidar das costas também Ó, estou fazendo a arquitetura da Vizcar Foi, olha só Já criei aqui um arco Olha que beleza Aqui na Vizcar É assim, a gente dança enquanto constrói Olha que beleza Nossa, a fortaleza está magnífica Eu acho que vamos ganhar facilmente Já tem janela Aqui a gente já tem de tudo Só falta um letreiro gigante escrito Vizcar Gente, eu não vejo ninguém Ó, um drop caiu lá atrás Eu vou lá pegar, velho A galera tá lá no 90 atrás da árvore Ih, tem sniper, viu? Cuidado A gente não tem sniper, velho Eu vou ter que vir aqui no drop E ver se cai a sniper pra gente Não dá cara, gente Não dá cara, tá? Só isso que eu peço Não dá cara Dá outra coisa Que demais Que demais Vamos lá, vamos lá Cara Ó, eles estão se matando Eles estão se matando É duas vezes que estão se matando Aproveita, aproveita que eles estão matando junto Ó, eu tô com o jump pad, hein? Se preparem Eu vou usar o jump pad quando necessário Eu acho que a gente tinha que ruxar neles, velho A gente pode fazer isso Vocês querem ruxar então? Eu ruxaria, velho Então vamos Ó, o jump pad tá aqui, galera Vem comigo Cadê o jump? Tá aqui Vai, vai, vai Ih, fui Caraca, mano Isso que a gente falou Que não era pra dar cara a tapa Olha o white Já tá na torre deles, cara Ih Meu Deus Eu acho que o mil graus falhou Cara, eu vou destruir a torre deles Eu vou destruir a torre deles Não vai conseguir, velho Tem muita coisa Ah, morreu Opa Derrubei alguém Ai, meu Deus Vocês vão morrer tudo Derrubei Matei alguém, velho Meu Deus Ô, louco Derrubei mais um Vai, explosivos da Vistker Explosivos da Vistker Destruiu um todo Explosãozinha de bosta Não menospreza as explosões da Vistker São preços explosivos Cara, todo mundo morreu, velho Olha, eu contra quatro, é isso mesmo? Vocês confiam em mim, pessoal? Vocês têm fé em mim? Eu confio, cara Gente, eu nunca estive tão rico Olha quantas balas eu tenho de rifle Eu tô com mil e duzentas balas de rifle, cara Eu nunca estive tão rico Fá, louco, bicho Isso que é viscotentação Viscotentação Eu adori o termo Eu amei esse termo Eu concordo Mano, eu estou com medo Acho que eles estão buildando aqui, hein Cara, e agora? E agora? Como prosseguir? Cara, neste momento, velho É a hora que você joga no modo Esquadrão Cagão, né? Não, peraí, tem uma sniper ali Eu tenho que pegar esse sniper Ai, meu Deus, tenho medo Eu sou stealth agora Eu tenho que ser stealth Cara, tu tem que ir pro outro lado Usa o jump e pula, velho Vai, vaza, vaza, vaza Vaza com o jump Ah, 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 não Ah Tá bom, tá bom, tá bom Foi bom, foi bom, foi bom Ah Dança, dança Foda-se a vitória Ah, meu Deus Falta quatro Ah, ah, já sei o que eu vou fazer Ah, ah, já sei o que eu vou fazer Vou lançar esse daqui Cara, falta três Eu contra três, clã Fazer a porta da felicidade, né? Ai, meu Deus Aí, aí, ó Oh, Brasil Brasil É do Brasil Atrás Não Segundo lugar Mas foi uma ótima partida Cara, eu ia matar o cara E depois ia matar o da direita GG Eu acho que foi uma boa partida Conseguimos segundo lugar Olha, eu acho que esse vai ser A lição desse vídeo Segundo lugar É melhor que nada Mas, enfim Jogamos muito bem Jogamos muito bem E, cara Vamos melhorando no Fortnite Não é mesmo, Mr. White É isso aí A dança da vitória A dança da vitória A dança do segundo lugar Que demais Mas, enfim Vamos ficando por aqui A gente se vê nos próximos episódios Do meu grau O Sr. Ita Alden Quer dizer alguma coisa? Fiquem com a minha dancinha Fiquem com o que demais Mr. Hag Quer dizer alguma coisa? Tô com sono Com sono E você, Orço Pimpão Branquelo Alguma coisa pra fechar? Um beijo E um queijo Um beijo e um queijo Enfim, meu povo Vamos ficando por aqui Muito obrigado a você Que nos acompanhou Até agora A gente se vê em mais episódios De meu grau Falou E até mais